As celebrações de final de ano, tradicionalmente, são marcadas pelas queimas de fogos de artifício. Porém, a utilização dos artefatos com estampidos pode causar uma série de prejuízos aos animais. E a médica veterinária Tatiana Arik nos explica o porquê. Assim, os cães e os gatos, eles têm audição bem sensível, muito mais sensível que nós humanos. Então, um estampido de fogos é só muito mais forte para eles ficarem assustados. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado de tentar abafar esse som, por conta da sensibilidade que eles têm. E diversas situações de risco podem ocorrer devido a essa sensibilidade. Então, animalzinho que de repente está muito assustado dentro de casa, sozinho principalmente, nunca deixem eles sozinhos. Eles podem ficar ali apavorados, sair correndo, tentar subir algum móvel, até pular uma janela que não tem proteção. Então, pode ocasionar aí um acidente, né? E até o óbito dos animaizinhos. Então, é muito importante esse cuidado ficar sempre do lado. Animalzinho que já tem probleminhas pré-existentes, de convulsão, animaizinhos epiléticos, cuidado redobrado, né? Fica ali do lado, porque numa crise você está ali para acudí-lo. E a doutora dá as dicas do que é possível fazer para minimizar os impactos negativos dos fogos para os animais. É importante abafar, tentar abafar esse som externo, né? Então, você fechando todas as janelas, todas as portas, a fim desse som não estar ali repercutindo tanto na audiçãozinha deles. E aí, dentro de casa, você pode ali aumentar um som, pôr um som mais tranquilo, né? Um volume um pouquinho mais alto, para distraí-los com petiscos, biscoitinhos, conversar. Nunca se apavorar se, de repente, o animalzinho fica agitado. Não demonstrar que você está preocupado, está assustado. Então, isso é importante. Ele vai olhar para você, está tudo bem, faz um carinho. Enfim, até esses fogos, esses barulhos passarem. Existem também calmantes, tranquilizantes, né? Mas sempre sobre prescrição veterinária. Então, se o seu animal fica muito agitado, eu quero dar algum remedinho, um tranquilizante, uma coisa mais branda, você passa no veterinário que ele pode dar essas dicas para você. Nunca automedique seu animal. Dá algodãozinho na orelha, no ouvidinho, também é muito legal, muito bacana. Isso ajuda a dar uma abafada no som externo. Tem um treinamento também, que você pode já condicionar o seu animal umas semanas antes com sons altos. Então, você começa com um som um pouco mais alto num dia, no outro vai aumentando o volume, vai aumentando... Até ele se familiarizar com aquele som um pouco mais alto. Porque aí, se no dia dos fogos ele escutar esse som um pouco mais alto, ele não... Para que ele não fique tão assustado. E você sempre tendo aquela posição tranquila. Está tudo bem, sempre tentando ali tranquilizar seu animalzinho. Porque geralmente assim, você consegue deixar o seu animal mais seguro. É importante salientar que o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos com estampidos em Cubatão é proibida pela Lei Municipal nº 4.032, de 10 de setembro de 2019. É importante que não soltassem fogos. Vamos evitar todos esses transtornos pros nossos pets, né? Pra que eles não fiquem assustados, pra que eles não corram risco de queda, né? De acidentes. E que eles fiquem tranquilos e que a família acaba também ficando mais tranquila. Tchau, tchau. Tchau, tchau.